Legendas www.intervoices.com É o bichupi! Tá grátis, velho! Aperte a água lá. O cara vai acertar, nossa. Não, não, pera, deixa eu fugir do bicho. Nossa, vai dar o tiro dele. Vou sim, velho. Vai, vai, tranquila aí. Eu não sei. Mas calma, mas... Caralho, eu tô sentindo aqui. Você ganhou alguma coisa também? Ah, ele tá escurecendo. Tá escurecendo, faz com medo. Ah, ele tá ficando cansado, velho. Ai, cara, cara, cara. Ai, cara, cara! Ai, cara, 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 cara. Você queria algum sustinho, ó? Gata merda! Bara, banana! Foi muito bom senso. Eu fiquei com uma cara muito de banana nesse último susto, velho. Meu Deus do céu! Será que é legal que a gente pudesse contar umas imágenes? Bata na bola da cara. Vai! Vai, pira da puta! Ele tá muito atrás, velho. Não, não, não. Não, eu vou morrer. Não pode você ficar olhando pra ele, você fica louco e morre. Eu sei, eu dei errado também. Eu dei errado também. Não, eu sei, eu tava olhando ele atrás. Mas o bicho tava ali. Ai, aqui, vamos pegar mais um. Imagina, a gente já pegou. Ai, tô morrendo, cara. A gente já pegou lá, gente. Só, 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 só. Qual foi o verdadeiro que a gente não pegou ainda? Nos topos. Mas ele não vai morrer, não vai ter grupo. Ele tá muito atrás de mim, galera. Não, calma. E na casa também. Na casa a gente pegou, na casa a gente pegou. Tem uma árvore e um túnel. Qual é o túnel? É o túnel aqui? É. Nossa, meu Deus, olha a luz, velho. Ah, olha esse barulho, velho. A gente pegou nesse... O que é isso aqui? Imagina o dozum, o bicho tá atrás da árvore. Queirando. Nossa, o bicho tá atrás da árvore. Nossa, o bicho tá atrás da árvore. Nossa, filha da puta. O celular. Esse cara tá lá nem aqui, velho. Pega, pega no mouse aí. Vamos lá. Caramba, ele não deu tempo. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá.